Bem meninas, hoje nós vamos aprender a fazer esse espelho, tá? Esse espelho já era meu e aí eu decidi só dar uma mãozinha de cor, dar um arzinho mais feminino pra ele porque ele era branco, vocês vão ver ele no início do vídeo, tá certo? Espero que vocês gostem, não reparem a bagunça lá atrás porque tá bem bagunçadinho mesmo e me desculpem a voz, é porque eu tô resfriada, tá? Então é isso, vem comigo! Bem meninas, hoje os materiais que nós vamos precisar são linha e agulha, tá? Aqui tá a linha com a agulha, com a linha, marrom, tá? Pincel, esse aqui tá sujinho porque eu faço um monte de coisa com ele, eu gosto bastante dele. Uma bandejinha dessas de supermercado que vem, tem umas que vem carne, outras que vem fruta, enfim. Tinta, tinta fosca pra artesanato, essa daqui é na cor rosa chá. Pistolinha de cola, tá? Essa daqui minha eu paguei baratinho, acho que foi 10, 12 reais, era bem pequenininha, mas eu gosto bastante dela. A cola, tá? Esse bastãozinho aqui, ó. Ela é bem compridinha, meninas, ó. Tá vendo lá? Botões. Retalho em círculo. Tá? Vocês podem pegar... Aí depende do tamanho que vocês querem a florzinha. Essa daqui já é uma pronta que eu deixei pra vocês. Tá? Igual aquela que eu tenho na minha agenda. Eu que colei ela, eu preferi colar. Aí esse retalho aqui eu fiz com o fundo, esse círculo eu fiz com o fundinho do pote de requeijão. Os botões. Aí botões diferenciados, eu tenho esses de carinha, de rostinho, esses aqui mais... Trabalhados, e esse aqui, que ele é num tom azulado. Que eu colei um desse em um shorts meu. Bem legal. Tá? E, bom, por enquanto é isso. Então, vamos começar? Vem comigo! Bem, meninas, pra tá fazendo a pétala, você vai precisar do tecido. Aí o tecido você vai fazer o quê? Ele é um círculo, você dobra ele no meio, vai virar uma meia-lua, assim. Tá? E aí você dobra novamente no meio. Assim. E vai fazer essa sainha, certo? Aí você vai pegar aqui, em uma das pontas. De preferência, na que ficou a fenda. Aqui, ó. Bem aqui, assim. E aí você começa a pontear. Não é difícil, não precisa ter curso de corte e costura, tá? É bem simplesinho mesmo. Ó lá. Pra frente e pra trás, com o movimento meio que zigue-zague. Opa! Às vezes solta. Ah, meninas, tá vendo aqui em cima? Quando o tecido ele é cortado, dependendo do tecido, esse aqui é o algodão. Ele dá uma desfiada. Então, nunca... É... Bem próximo. Sempre um pouquinho mais abaixo. E aí, ó. Taquei na agulha. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Essa daqui é uma pétala, tá? Passa aqui. Ó. Uma pétala. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Aí você junta mais quatro dessa. Essa tem que ser cinco pétalas. E aí eu vou formar essa florzinha. Certo? Legal. E aí, você fazendo duas, três... A quantidade que você quiser. Você fez. E aí eu vou vir com o próximo passo. Que é... É... Os botões. Só que depois. Porque agora a gente vai pra parte do espelho. Bem, meninas. Aí, eu peguei e coloquei todas. Eu preferi colocar assim pra vocês verem, ó. Tem cinco pétalas. E aí você vai fazer o quê? Você vai puxar, ó. E elas vão... E ela vai formando as pétalas, ó. Você vai puxando ela. Ela vai franzindo. E vai formando a pétala. Tá? Ó. E aí ela vai ficar assim. Né? Aí eu vou pegar... Como ela tá... Aqui, ó. Aqui tá solto, ó. Faz uma boca. Então, eu vou pegar na outra folhinha. E vou vir pra arrematar. Bem aqui na pontinha. Opa. Aqui na pontinha. Não muito na pontinha, tá, gente? Se não... Também não vai ficar bem legal. Não vai ficar bem preso. E aí não vai ficar com o efeito bacana que a gente quer. Ó. Aí você vai arrumando as pétalas, né? De acordo com... Com o pão fechada que você quer que ela fique. Ah, meninas. Esqueci de falar, tá? Na hora que você for passar a... Você for fazendo as pétalas. Não faz muito, assim... Pra pontinha... É... Do finalzinho da pétala. Porque senão, o que acontece? Se for um tecido que... Ó, tá pronto. Primeira florzinha. Se for um tecido que desfia muito fácil... Essa daqui é a flor. O que que vai acontecer? Você vai fazer e aí vai desmanchar. Certo? Essa daqui é a florzinha. Eu vou fazer as outras. E aí eu volto pra gente começar o espelho. Legal? Então, até mais. Bom, meninos. Como vocês podem ver... Eu já cobri, de certa forma... O espelho. Tá? Aqui... É uma mancha. Quando eu ganhei ele... Que meu padrinho... Ele é de grasseiro. Então, quando eu ganhei ele... Ele já veio assim... Com essa manchinha. Então, vamos começar. Vou deixar aqui um pouquinho... Pra vocês poderem... O pincel. A tinta. E... A... A bandejinha. Tá? Chacoalhando a tinta. E aí eu vou derramar ela. Aqui. Ó. Ela é nesse aspecto mesmo. Assim, meio... Doisento. Conforme você chacoalha ela... Ela fica um tempo parada. Ela é... Eu acho que ela é tinta óleo, gente. Não sei. Meio que tinta óleo. Então, ela... Dá essa... Essa... Esse aspecto mesmo. Mas, ó. Vai batendo nela, mas vai descer. Tá danadinho. Tá? Se você quiser... Você vem com o auxílio de um palito. Não sei. Eu vou batendo aqui até... Ela... Decidir sair. Então, vamos lá. É... O pincel. Deixa eu ver se eu consigo segurar pra vocês e mostrar ao mesmo tempo. Ó. O que eu não gosto de fazer nesses vídeos, quando não tem tripé, sabe? Ser humano não tem tripé. Aí... Vai dar uma espalhadinha nela. Que aí ela vai... Agora foi. Agora prestar bastante atenção no que está fazendo. Ó. Que aqui é a hora crucial da situação. E tem o mais. Olha lá, menina. Já deu uma outra carinha. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de pintar. E aí eu volto pra vocês. Eu sei que esse vídeo vai ser meio chatinho. Porque são várias etapas. Mas o final vai ser recompensador. Ok? Beijos. Então, meninas. Eu tenho isso aqui agora. É uma rendinha, tá? Eu coloquei agora. Quer dizer. Ela tá solta. Mas eu tava pensando em te colocar ela. Porque fica mais afeminado e tal. Então, eu vou colocar ela da seguinte forma. Eu vou colar com cola quente. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Então, eu vou fazer o seguinte. Cola quente aqui. E, gente. A cola ainda não tá bem quente. Acontece, tá? Ela não tá bem quente. Acontece uma coisa dessa, assim, sabe? Pra te fazer passar vergonha. Mas não é, gente. É que ela tava com uma outra cola dentro. E aí eu coloquei o bastão. E aí demora um pouquinho mesmo. Então, eu vou falando pra vocês enquanto ela aquece um pouquinho. Eu vou colocar a rendinha. E ali em cima, ó. Os botõezinhos. Aí eu coloco os botõezinhos em cima. A rendinha embaixo, nas laterais. E aí vocês vão ver que legal que vai ficar. Tá certo? Então, fiquem aí. Porque vai ser show. Unido, unido, unido. Sabe? Gente, eu tô com um espírito de criança. Esses dias, né? Desde as crianças, então, já sabe. A alegria contagia qualquer ser humano. Então, assim, meninas. Eu decidi colocar a primeira renda. E depois gravar pra vocês. Mostrar direitinho. Porque agora eu colei uma das flores aqui. Tá? Ainda tem aqui a fita que eu vou cortar. A rendinha que eu vou cortar. E aí aqui, ó. Ó. Mostrar pra vocês. Que tem que ser uma quantidade generosa de cola. Tá? E aí você vem com a flor. Tá? Acabei de queimar o dedo. E masco. E aí, já aproveitando, você já fixa. Gente, desculpa a tremida e tal. Mas, como eu já falei das outras vezes. Você não tem pipé. Se vira com as mãos. E aí, agora eu vou levantar ele. E vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu espelho. Tá bom? Bom, eu espero que vocês gostem. E eu vou aproveitar pra dar finalizada. Então, vamos lá. Então, meninas. Aí, agora eu vou mostrar o resultado final do espelho. Tá? Chaca de joelhos. Que eu não faço por vocês, né? O espelho, ele ficou assim. Um tom de rosa chá. Cheio de rendinha. Eu vou ficar um pouquinho mais longe. Ó. Assim. Aqui eu dei um pinguinho de cola. Pra dar um... Um arzinho mais seguro. Mas aqui, ó. Ele tá sem. Ele só tá na... Com cola nas... Nas extremidades. Aqui, ó. Ficou aquela junção. Porque aí, essa parte fica pra baixo. Tá? Aqui, ó. Ele coladinho. E ele coladinho. Aqui, dá pra perceber que ele ficou um pouquinho folgado. Então... Deixa eu ver essa cola ainda. Ó. A cola dá... Você pega... Dá um pinguinho. E dá uma apertada e segurada. Que aí ele fica. E o bom da cola quente, gente, é que ela não mostra muito. Aqui em cima ficou assim. Com as florzinhas dos botões. Tá? E ficou assim o meu espelho. Eu espero que vocês tenham gostado. Da próxima vez que eu gravo vídeo na frente do espelho, vocês vão me ver... É... Com ele assim, de cara nova. Tá? E é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui em cima. Clique em gostei aqui embaixo. É... Me acompanha lá no blog. Flormorenaevocê.blogspot.com Eu peço desculpas pela minha cara. Eu tô sem make nenhuma. Tá? Sem make nenhuma. Porque eu tô... Me deu um ataque de sinusite. De ontem pra hoje. Me atacou a sinusite. E aí... Eu comecei a ficar resfriada. Resfriada também. Enfim. Essas coisas todas que acabam acontecendo com a gente. Agora, gente. Depois dessa etapa inteira feita. É arrumar bagunça. Ah! Uma dica pro pessoal que tá achando aqui foi muito rápido. É porque assim... Pra secar tinta, gente. Quem tem secador em casa, fica muito mais rápido e muito mais fácil. Então terminou de passar. Dá um tempinho. Vem e liga o secador. Pode ser no quente ou no frio. Eu preferi ligar no quente. Que aí o processo foi bem mais rapidinho. Tá certo? Um beijão. Fiquem com Deus e tchauzinho!